Boa noite, boa noite a todos, boa noite ao presidente dessa casa, à mesa, ao nosso ilustre convidado, seja bem-vindo, tá? Obrigado pela prestação de serviço, né? Também vale a pena ressaltar, né, todo o tempo que você vem aí prestando um serviço de qualidade, né, no município. Boa noite aos amigos vereadores, a todos que estão presentes e a você de casa. Presidente, faço uso da tribuna, neste momento, trazendo também para o meu munícipe, o meu eleitor, uma reflexão que fazia, ainda neste momento, é fato que eu tenho ido às redes sociais e tenho dado veracidade ao fato de que as obras voltaram a ser árduo, né? Fico feliz com isso, lisonjeado realmente. Acho que qualquer um de nós, vereador, né, que recebe aí o asfalto, né, porque é tão gostoso você saber que você está levando a sua comunidade um pouco de dignidade. Então, assim, qualquer um de nós, os vereadores, né, a gente realmente fica, naquele momento, sensibilizado. Por que não dizer? E a gente vai às ruas, e a gente acompanha o asfalto, e a gente sobe o morro, e a gente toma café, porque a comunidade, ela vem para a porta receber o asfalto. Que legal. Eu estou falando isso por experiência. Essa semana, a obra voltou a SEAB, né, muito empenho, muito pedido, muita luta. É também o desejo de que todos os bairros recebam, né, o seu asfalto. Então, assim, é, mas eu preciso, neste momento, é, é, dar uma atenção especial àquela localidade, sim, onde nasci e me criei. Então, assim, é muito gostoso você poder, é, dizer ao seu vizinho, né, que ele dormiu, e que no dia seguinte chegou ali o asfalto, dando para ele um pouco mais de conforto e dignidade. Eu tenho recebido isso lá no meu Face, né, na minha página, isso é muito bom. Então, assim, é, fico realmente feliz. Quero estender a todos os vereadores esse desejo de que a coisa aconteça. Porque nenhum de nós, senhores, está aqui de braços cruzados ou, de tal forma, desesperançoso. Nós queremos e acreditamos que a nossa comunidade, ela vai, sim, receber esse tratamento e essa atenção. Porque é um direito dela e um dever do poder público, né, proporcionar. Que era, aí eu estava aqui fazendo a seguinte reflexão. É, hoje eu tenho no bairro Seab, Sinei, nós temos, é, algumas ruas já asfaltadas. No primeiro momento, foram asfaltadas. Antônio Francisco Rosa, Pastor Elias Portes, Pastor Elias Vidal, José da Silveira Goulart, que é a rua da UBS Seab, Sucena Chaya Sardela. Ponto. É, essa semana a obra voltou a Seab, e ela está, é, desde ontem, foram feitas. A Floriana Nogueira, a Ângelo Bento, a Tancredo Neves, parte alta, próximo ao Colégio Ligiero, e a Luzia de Souza Pinto. Todas essas ruas, elas são adjacentes à rua Francisco Vicente Arrabal, que é a rua do Colégio Ligiero. Aquele local ali, aquele bloco, ele precisava imediatamente de receber uma dignidade. Então, assim, eu fiz essa contagem, né, é uma praticidade minha, para entender o seguinte. Quantas ruas tem em um bairro? Né? Acho interessante isso, porque embora todos nós, né, estejamos querendo, né, esse asfalto, que é agradativo, esse cuidado, esse trato, todos nós queremos que ele chegue tão imediatamente. Mas é importante que o meu munícipe, que o meu morador, que o meu vizinho, o meu eleitor, que ele entenda, né, uma fala realmente, é, é, de calmaria. Quantas ruas tem um bairro? Ah, mas a verba, o repasse, a emenda, sim, eu não me prendo a valores, eu não me prendo a questão, não me prendo aqui nisso. Mas, assim, quantas ruas tem um bairro, se populoso, se extenso. Então, senhores, eu estou dizendo tudo isso para dizer que eu, Adenilson Zacarias, tenho caminhado, tenho pedido, tenho reivindicado, e, é, estou caminhando, paulatinamente, com essa secretaria. Hoje, nós temos, aproximadamente, dez ruas asfaltadas naquele bairro. É, ainda amanhã, o asfalto estará naquela comunidade. E aí, a minha fala, é para que todos entendam, né, sei que nós queremos a coisa, é, acontecendo. Eu sei disso. Eu tenho, eu fico, assim, doido para ver a coisa se transformar. Porque é muito bonito você ver o seu eleitor realizado. É o eleitor que vai na urna, é o eleitor que paga o imposto. Então, assim, que legal, que legal quando eles vêm para a porta e eles dormem na felicidade de ver aquele asfalto bonito. Ontem, na Tancredo, Neves, presidente, foi muito legal. Uma rua que fica na parte alta, são quase duzentos metros de rua. E o povo estava por lá de fora. O povo estava por lá de fora, entendendo que, embora lá na parte alta, mas, olha só, o cuidado, o zelo. E eu, aqui, quero acreditar, realmente, que esse governo, que apresenta ter uma boa intenção, o desejo de fazer, que ele venha, realmente, realizar o mesmo que tem sido feito na SEAB, em todos os bairros. entender que sim, que sim, a obra, né, esse asfalto, né, a obra, ela não foi feita para estar centralizada numa única comunidade. Mas temos, de certa forma, um número reduzido de mão de obra, temos outros equipamentos que, realmente, em algum momento, nos faltam. Isso deixa o trabalho moroso. Mas o morador precisa entender. A coisa vai chegar. Eu tenho dito na minha rede, acredita que a coisa acontece. Ainda temos na parte alta da SEAB, presidente, tantas e tantas ruas, né. A Orlando de Oliveira Sartler, ela é uma prioridade. Ela pega atrás da Igreja Católica, ela faz uma saia, ela desce ao beco da Baiana. Então, assim, mas eu quero dizer à minha comunidade, eu quero dizer às demais comunidades, que acreditem, a coisa está indo, é gradativo, eu quero ver todos sorrindo, porque hoje, essa semana, eu sou realmente feliz, tenho ido de casa em casa à comunidade, quero agradecer ao governo do Estado, sim, que tem olhado por nós aqui no interior, que tem mandado esse material, né, o asfalto tão esperado. Quero agradecer ao deputado Jair Bittencourt, que provoca, que é ponte. Quero agradecer ao prefeito municipal. É o meu dever, preciso agradecer, gentileza, gera gentileza. Sei que existe aí também a necessidade de fazer cumprir. Beleza. Mas eu não posso me calar, dizer que nessa noite durmo feliz, e a comunidade da SEAB também, e amanhã eu volto às ruas logo cedo, vou estar com a comunidade, desejando a todas as comunidades, que recebam também, que aguardem, que essa administração, ela vai levar essa dignidade a todos. Por hora é só, presidente. Boa noite. Obrigado.